Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero deixar uma mensagem bem curta e breve pra vocês. Um religioso ou um homem espiritualizado cura a doença com um poder espiritual. Esse poder, porém, enfraquece quando esta pessoa atende com ambição secreta de conquistar notoriedade. Ah, se eu curar aquela pessoa, eu vou ter grande popularidade. Então, eu vou curar. Pobre coitado. Com tal pensamento, dificilmente a verdade surtirá efeito, ainda que praticada com grande fervor. Ambição não é amor. Ambição é de natureza egoísta. Não vivifica o próximo. Ao contrário, sacrificam. O amor se desvirtua quando existe ambição pessoal. Somente quando há um genuíno desejo de ajudar o próximo, esse amor é puro e capaz de sensibilizar e mobilizar o amor de Deus. E assim obter a cura real da doença. Gratidão. E assim obter a cura real da doença.